Esse carro está posicionado exatamente aqui na saída da delegacia do flagrante. Quatro homens vão ser ouvidos. Os homens são aqueles ali, ó. Eles vão entrar nesse carro aqui, tá aí o primeiro. O primeiro é chegar, amigo, qual é a sua pena? O que foi que você fez? Beber uma cachaça. Só isso? Só. E você, qual é a sua pena? Você, qual é a sua? Não dá pra dizer, não. Não dá pra dizer, não? Não dá pra dizer, não. Esse aqui diz que não dá nem pra dizer. Mas aqui é o mais variado tipo de delito. É, são vários, né? Vários tipos de delito. Ele diz que só bebeu uma cachaça. Segundo ele, né? Então eles descendo agora para a audiência de custódia. De lá, eles podem ser liberados ou não. Pelo juiz. O juiz é quem vai decidir a vida deles. O que é que vão fazer deles lá. Se manda pra casa, se bota tornozeleira ou se manda pro presídio. Então tá aí. Aquele ali, ó, sorre dente todo. Eles têm a fama de corredor. Quando a polícia chega pra prender ele, ele se manda. É, ele corre. Toda vez da central aqui, foge. O carro, sei lá, é fechado. E os homens vão descer, portanto, para casa. Não de custódia, não. Vão ser ouvido em audiência de custódia. É esta a missão desses policiais em levar esses presos até lá. E nós vamos acompanhar, portanto, a saída aqui. Desses quatro elementos, um deles já fugiu. Ó, sorre dente. Um deles já chegou a fugir por cerca de três a quatro vezes aqui da delegacia do flagrante. Quatro homens, deixando aqui a central rumo à audiência de custódia. Na lente! E tô na tela da TV Anteira. Bá! Shhh!